Fala rapaziada Sejam bem-vindos Mais um vídeo aqui do canal No canal Rodrigo Schmidt Dando oportunidade aqui em nosso Pelo de pedra aqui Passando uma cameta Parte 2 Agora tem um aí para quem acompanhou Estava iniciando lá Vendo No início lá Estou dando um pouquinho de idade aqui Quem acompanhou o primeiro vídeo ali Tinha um fio aqui me atrapalhando Agora não tem mais Agora ficou bom Estava trabalhando tranquilo E aí É, dando continuidade aí, já começado lá na frente da curva lá, né, já mais ou menos na metade aqui. Aqui vai ser um acesso, para essa empresa de funição aí, uma rampa de acesso, aí aqui vai, o muro vai descendo, vai, só fazendo uma proteção, uma contenção aqui contra, a construção do lado ali, vai ser uma subida, né, vai acabar aqui atrás da máquina mais ou menos. Bom, creio eu que esse já é o vídeo final aí. Depois, depois desse, eu vou acabar de gravar o vídeo aqui, não tem mais, mais é, acabamento. Só quer ser mais demorado ainda aí, para gravar tudo, o corpo longo, os vídeos. Tem que ficar escolhendo muita pedra, só mostrando o base aí, o básico. Como eu estou iniciando, né, como eu estou iniciando o enrocamento aqui, depois em cima, galera, é, não tem muito mistério, não, tem que depois ir escolhendo as pedrinhas, as pedras menores, fazendo um acabamento em cima, né. O mais complicado é o início sempre, o início sempre é um pouco mais complicado. Aqui, e assim, passa um cabo de 380 volts, aqui, enterrado aqui, ó, vai ali em cima ali. E, redobrar a tensão aí, né. Não tem eletricidade, esse coisinho é bem complicado. Chegou mais uma carga de pedra aqui na frente, ó. Eu tenho bastante pedra aí para finalizar o serviço, hein. Quando tem mais espaço, o serviço mais aberto, né, estão trancados igual aqui, costumo sempre espalhar mais as pedras, certo? A gente tem que espalhar bem as pedras, porque... Vai ter horas que tu vai precisar de uma pedra e... E aí tu não precisa ficar procurando ela, como... Conforme vai espalhando, já vai gravando, né, que a pedra está assada. Uma pedra mais chata, mano, mais quadrada, mais comprida. Isso aí eu vou deixando, como sempre, separado. Aqui não tem muitos passos, e... E o pericletado. E ó... Vamos ver. Vou pegar esses quadrilzinho que ele tem pra fazer o... Calço lá, fechar umas gredas no meio da pedra, coloca esses miúdos de pedra aí, parece ser um rachão, esse miúdo tá gente, joga sempre no meio das pedras pra travar as miúdos na base. Aqui como o muro aqui tá sendo um pouco mais baixo do que lá na frente, a base dele eu tô fazendo um pouquinho mais estreita, lá na frente eu fiz mais larga, aqui deve ter um metro meio, lá frente tem uns dois metros, lá frente duas fileiras de pedra, aqui como o muro vai ser baixinho, daí tô fazendo a base um pouco mais estreita também, o maior muro, maior tem que ser a base. Isso aqui parece uma pedra boa pra fazer acabamento aqui onde em cima, uma pedra mais chata. Isso aqui parece uma pedra boa pra fazer acabamento aqui onde em cima, uma pedra mais chata. tem uns dois pedra que eu vou deixar separada. o acabamento aqui. Depois quando faz o acabamento em cima ali, a última fileira, com essas pedras mais chatas por cima, mais fácil de nivelar. Só lembrando galera, esse é o jeito que eu faço aqui, operador que faz de um jeito, operador que faz de outro. Com certeza eu estou olhando uma coisa aqui e o outro está vendo outra, eu estou aqui agora trabalhando e gravando e com certeza quem está olhando talvez possa ter outra ideia. Cada um pensa de um jeito, ninguém pensa igual. Isso é todo tipo de serviço. Mas isso não faz de um jeito, não faz de outro. Isso é normal. Então, vamos lá. 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 da pedra certa. A CIDADE NO BRASIL da pedra certa. A CIDADE NO BRASIL não quebra-cabeça. A CIDADE NO BRASIL é que escolhendo as peças. Muitas vezes coloca a pedra e não dá certo. Tira fora. Bota pro lado, pega a outra. Às vezes já dá certo. Vira. Vou pegar essa pedaceira aqui pra calçar elas pra trás, agora pra travar. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí vai vai táchalas bem O que é isso aí? E é isso aí pessoal O serviço está quase acabando aqui É só acabar de fazer o acabamento aqui Mais aquela carga de pedra que veio Depois é mais acabamento, é mais demorado Fiz esse vídeo aí pra vocês Só pra vocês terem uma ideia De como iniciar o colocamento aí Fechou então galera Me gostou do vídeo aí Não esqueça de dar um like Se inscreve aí no canal Comenta, compartilha aí Fechou? Valeu, abraço galera